Diretor de negócios do Botafogo entre julho de 2021 e março de 2022, Lenin Franco, está processando o clube e a safra alvinegra na justiça. Lenin diz ter direito a comissões não pagas pelo clube por metas alcançadas, além de indenização, e a causa é de R$ 569.178,11. De acordo com a reportagem, a petição do ex-diretor de negócios, lembra da decisão de John Textor de ter rescindido todos os contratos de patrocínio vigentes de forma unilateral, incluindo aqueles firmados por Franco. Todo o trabalho idealizado, construído e mantido foi simplesmente destruído da noite para o dia, por capricho do investidor, sendo sócio da autora, Lenin, automática e repentinamente bombardeado por parceiros comerciais atônitos, fato que gerou enorme desgaste, inclusive, para a sua imagem, diz um trecho da petição. Cerca de um mês depois de deixar o Botafogo, Lenin Franco acertou com o Cruzeiro e permanece na Raposa como diretor comercial e de marketing. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.